Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivos. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia, no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. João 11, verso 17, se você abriu, diga aleluia. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando-o à parte. Maria disse-lhe, o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, Os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou-lhe. Vem e vê, Senhor, responderam-lhes. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. E o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que tremendo, que história poderosa. História de ressurreição, história de milagre. Como eu tenho falado nas últimas semanas, a Bíblia fala que Jesus estava a dois dias de distância de Betânia. Onde havia ali a casa de Marta e Maria e Lázaro. E Marta e Maria enviaram alguém para dar a notícia a Jesus, que Lázaro estava terrivelmente enfermo. Uma infirmidade que por fim custou a vida de Lázaro. E a Bíblia fala que de propósito, Jesus, ele permanece mais dois dias aonde ele estava. Totalizando quatro dias, até que ele chegasse ao local do problema, aonde Lázaro estava. Eu já falei na primeira mensagem, que desde o início, Jesus tinha um plano muito bem estabelecido para aquele problema. Da mesma forma, Deus não permite você passar por problema nenhum, por mais difícil que ele seja, se ele não tiver um propósito para esse problema. Escuta mais uma vez, Deus tem um propósito para esse problema que você está enfrentando. Deus tem um plano muito bem estabelecido para essa situação que você está enfrentando. E esses planos, de acordo com Jeremias 29 e 11, não são de mal, não são para te prejudicar, não são para te causar dano, mas por fim eles vão acabar te abençoando em nome de Jesus. Ele projetou algo maior do que aquilo que você está pedindo. Marta e Maria queriam uma cura e Jesus, desde o início, tinha projetado uma ressurreição. Então, não se entristeça se a resposta não veio como você estava pensando. Não se entristeça se a cura não chegou na hora que você queria. Deus tem mais reservado para você, ele tem ressurreição para você. Mas presta atenção que desde o início, lá há dois dias de distância, sem nem ter visto Lázaro ainda, pelo menos humanamente falando, desde que ele recebeu a notícia, Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Depois você pode ler do verso 1 ao 17, eu pulei por causa do tempo hoje. Depois os discípulos começam a conversar entre si e Jesus, por algumas vezes, ele declara a ressurreição de Lázaro. Ele declara o que ele iria fazer, ele declara a palavra. Hoje eu quero gastar os próximos momentos, enfatizando a importância de você declarar a palavra. Não só no seu pensamento, não só no seu coração, mas saindo da sua boca, com a sua voz, em nome de Jesus. Desde o início que nós recebemos a notícia ali da enfermidade de Lázaro, desde os primeiros versos do capítulo, Jesus, ele declara a ressurreição. Ele declara a palavra, depois ele chega lá em Betânia, depois que já se passaram quatro dias, ele continua declarando a ressurreição. Marta vem falar com ele, Marta vem questionar ele, que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido, e ainda assim Jesus continua declarando, Lázaro vai reviver, Lázaro vai ressuscitar. Depois Maria vem falar com ele, chorando, e mais uma vez ele fala, não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus, o seu irmão vai ressuscitar. Depois quando ele chega lá no sepulcro, diante lá daquela gruta, ele libera a palavra, e através da declaração da palavra, Lázaro ressuscita. Aqui nós aprendemos que para que o milagre aconteça, declarar a palavra é fundamental. Falar a palavra, declarar a palavra. Se você estudar toda a palavra de Deus, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, você vai ver a importância de declarar a palavra. A palavra precisa ser proclamada, a palavra precisa ser declarada. Romanos capítulo 10, A Bíblia fala que através da nossa confissão dos lábios, que nós alcançamos aquilo que Deus nos deu, a salvação. É como que se a nossa declaração da palavra ativasse o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas, ou agir de Deus nas nossas vidas. Se você for lá para Gênesis, no início de tudo, você vai ver que durante os seis dias da criação, a expressão que o escritor coloca da criação é essa, e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre os firmamentos. Deus criou tudo, Deus começou tudo, através do declarar da palavra, através da declaração da palavra. Você pode ir durante todos os livros da palavra de Deus, e você vai ver a declaração da palavra, mas se você for lá, no livro de Apocalipse, estudar os últimos dias, a escatologia que está na moda nesses dias de hoje, com pandemia, com guerras lá na Terra Santa, mas a Bíblia fala que nos últimos dias vai haver uma grande batalha, chamada de batalha do Vale do Megiddo, ou do Ar Magedom, onde o anticristo, que vai ser um fantoche de Satanás, vai se levantar contra os israelitas, contra os cristãos, numa grande batalha, e quando toda a esperança se for, a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 19 e 20, que dos céus, para que todos vejam, montado num cavalo branco, aquele que foi chamado cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá, ele vai voltar cheio de glória, e diante ali do anticristo, do dragão que representa o diabo, do falso profeta, ele não vai levantar nem a espada, mas apenas pela sua palavra, pelas palavras que saírem da sua boca, ele vai derrotar o anticristo, ele vai derrotar o falso profeta, e ele vai amarrar o dragão, o diabo em nome de Jesus, através da declaração da palavra, por isso que quando o problema bater na sua porta, você não pode ficar quieto, Jesus ele não negou o problema, ele não negou que Lázaro estava morto, desde o início você vê que ele reconheceu o problema, negar o problema não é algo bíblico, Deus não quer que você negue a existência do problema, o primeiro passo para resolver, é reconhecer que existe o problema, mas reconhecer o problema, não significa se conformar com o problema, sim Lázaro morreu, mas ele vai ressuscitar, sim o diagnóstico é de morte, mas a palavra diz, que Cristo levou sobre si, todas as enfermidades, o castigo que me traz a paz, estava sobre ele, por isso eu não vou temer, não vou me acovardar, não vou entrar em pânico, porque eu tenho a paz que Jesus conquistou, e por suas pisaduras, eu sou sarado, presta atenção que demorou os quatro dias, para Jesus chegar, demorou um tempo, e Jesus continuou declarando a palavra, tem muita gente que declara uma vez, aí não acontece, para de declarar a palavra, e por isso não alcança o milagre, porque desistem da palavra de Deus, só porque não aconteceu como você queria, não significa que não vai acontecer, Marta e Maria, queria que Jesus curasse lá, onde ele estava, Jesus chegou depois de quatro dias, o morto já estava fedendo, porque Jesus não queria uma cura, ele queria uma ressurreição, ele queria algo maior, só porque não aconteceu ainda, você não pode deixar de parar, de declarar, continue a declarar a palavra, eu amo que lá em Mateus capítulo 17, quando Jesus vai falar sobre, como nós podemos trazer resultado, para a nossa fé, se você se lembra, Mateus 17 verso 30, se eu não estou enganado, ou 35, Jesus vira para os discípulos, e diz assim, por causa da pequenez da sua fé, porque o endemoniado, não tinha sido liberto, aí ele continua dizendo assim, se tiver desfé do tamanho, de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e ele conclui dizendo assim, e nada vos será o que? É impossível, eu prego muito sobre esse texto, para falar de fé, que não é relevante o tamanho da sua fé, mas o que você faz com a fé que você tem, e eu uso essa expressão dizer o verbo, para falar que nós temos que exercitar a nossa fé, mas hoje eu quero me ater a esse fato, que Jesus ensina, a falar com os montes, a falar com o problema, a declarar sobre os montes, a declarar sobre o problema, esse exemplo não foi escolhido aleatoriamente, quando você vê uma porta fechada, diante de você, não abaixe a sua cabeça, não cale a sua boca, mas declare a palavra, declare que o Senhor vai adiante de você, e ele vai abrir uma porta, que homem nenhum pode fechar, declare em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, que todo aquele que bater na porta, a porta vai se abrir, não abriu até hoje, mas eu vou continuar batendo, vou continuar declarando, vou continuar batendo, vou continuar declarando, porque no verso 8, a palavra fala, que quando nós batemos, todo aquele que bate, a porta lhe é, aberta, em todo o momento, desde o início do problema, até o milagre, Jesus declarou a palavra, Ele que era a palavra encarnada, Ele nos deu esse exemplo, quanto mais nós, da mesma forma, o Espírito Santo está em você, da mesma forma, o Espírito de Jesus, Jesus está em você, então deixe Ele usar a sua boca, quando você declara a palavra, Jesus está falando através de você, agora venhamos e convenhamos, a Bíblia fala, que a boca fala, daquilo que está cheio nosso, coração, para que você fale a palavra, declare a palavra, você precisa encher o seu coração, da palavra, porque que, quando o problema vem, nossa, eu vou falar aqui, você vai conhecer alguém, que na hora do problema, tem uma boca extremamente suja, só fala palavras chulas, só fala palavrão, porque o coração dele, está cheio de sujeira, o coração dele, dela, está cheio de palavras chulas, está cheio de podridão, a Bíblia fala, que a boca fala, o que o coração está, cheio, talvez você se identifica com isso, na hora do problema, saem aquelas palavras, que você fala sem pensar, isso é um grande sinal, que o seu coração, está faltando a palavra de Deus, está faltando encher aí, do Espírito Santo, não se condene, por causa disso, mas muda a sua atitude, e começa a se alimentar, da palavra de Deus, começa a ler a Bíblia, todos os dias, começa a ouvir, a palavra de Deus, aqui na igreja, sempre em nome de Jesus, porque na hora da necessidade, você vai ter, vontade de falar, eu, as coisas não dão certo comigo, isso aí vai acabar no desastre, o Brasil vai de mal a pior, para não falar outras palavras, mais feias, vai vir a vontade, de concordar, com esses sentimentos, e com essas palavras, mas o Espírito Santo, vai sussurrar no seu coração, lembrando, da palavra de Deus, Romanos capítulo 8, verso 16 e 17, diz assim, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Ele vai lembrar aí, que você é herdeiro da promessa, com herdeiro com Cristo, que você tem um Deus, um guarda lá nos céus, e Ele vai responder, o seu clamor, em nome de Jesus, amém?